Pessoal, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Aisha. Eu sou a Rai. Hoje a gente vai trazer aqui mais um react pra vocês, de uma música que a gente tava esperando lançar. Ia lançar no dia que a música lançou, mas não deu muito certo. Deu um atraso, então é isso. Que é a Poesia Acústica 15, que tá tendo muita polêmica, né, sobre... Não tá tendo, mas eu inventei. Não, eu inventei a polêmica aqui agora. Então, bora pro react. Curte, se inscreve no canal e deixa seu like. E já coloca nos comentários a música que você quer. Lembrando que a gente tem um novo quadro de artistas independentes. Então, se você é artista e tá assistindo aqui, tá bom? React. Chama a gente no Insta e o react vai começar agora. Vamos ver, né, gente? Tô ansiosa pra essa poesia. Eita, baixa aí que... É, uma coisa. Esse parece que vai dar mais, melhor que os outros, né? Que a gente reclamaram com a gente no outro poesia que a gente fez. Só que a gente falou. Os poesias de um tempo pra cá... Lógico que o primeiro, o segundo, assim, não era tão em alta assim. Depois do poesia 6, a gente espera um nível de qualidade. É. Não, a gente espera um nível de qualidade um pouco mais alto. Então, quando o poesia dá um flop, a gente sabe. Então, se o poesia deu, vamos supor, é um monte de artista. Se cada artista, cada música, solo deles tem 40 milhões, não tem lógico poesia que junta todo mundo, ter pouca visualização, você entendeu? Ó, segundo dia? Segundo dia, lançou ontem. Quantas? Não, então é o primeiro, pera. É, primeiro dia, né? Um dia. É, deu um dia. Tem 2 milhões e 500. Então, a gente espera que tenha bastante. Mas, a gente vai dar as nossas coisas no final aqui. Mas eu acredito que foi por conta de algumas polêmicas que a gente vai comentando. Discordaram da gente no outro, mas deu pouca visualização. Pra um, poesia deu pouquíssima. Acho que foi menor, assim. E eu vou causar polêmica agora. A Sleep não deveria estar, tá bom? Mas eu gostei do cabelo dela. Essa foi a melhor baixa que eu vi da minha. Tá bom? Tá maravilhoso. E se eu não tiver perto, você vai se esquenta, pronto, vai pular do barco. Olha enquanto eu tiro sua roupa. São 2 da manhã, você já tá louca. É que ela gosta dessa adrenalina. Tô bom, né? Pode ser mais velhoso. Tô bom, essa ritmo e desaniência. Quero ver se tu aguentar. Olhando no meu, quando você é. Hoje a noite é nossa. Parece o filme. A noite vem nessa noite de grilho. Vou te enfeitar com meus ouro. E com o meu fogo na sua camisa de ti. Parece um crime. Tudo que envolve minha vida ao fim. Viajador na fofoca do rio. Tudo nosso amor sobrevive. Eu quero te falar do que importa pra mim. Todos os meus filhos. É a beleza que só eu consigo ver. Os dias sem te ver são mais iguais. Olha o cabelinho brinando. Acho que foi ele que organizou a gente fazia. Mas quando a gente vê já foi de corpo todo. Foi tomando alma em corpo. Pouco a pouco. Quando eu vi já tava amando você. Do meu lado. Vamos quando ela aparece aqui em casa. Consegue um tempo pra me ver. Mas vou ser docupada. Vou deixar a porta aberta. Vou ser docupada. Minha amigas. Hoje eu não tô na minha cama esperando você. Vamos dançar o tempo junto. Eu vou torcer. Semana chega logo. Sinto tanta falta daquele carinho nosso. Não deixa as nossas coras. Seja morro de saudade. Meus mentes. Vem me santa. Eu acho que não. Tá ótimo, até agora tá ótimo. Eu não deixo uma voz imposta, o céu me falha, eu me esmaga tudo, porque hoje eu tô na minha cama esperando. Sem me preocupar com picunha na internet, não sei o que é isso, eu não quero bochiche, eu só quero dinheirinho, amor tranquilo pra ficar da hora, então só vem comigo se aceita minha proposta, eu tô com tubo guardada aqui, qualquer B.O. nós tos, se você tá comigo, também fico com você e seu pai. Ai, eu achei ela muito linda, né? Ele é muito bom, tem noção. Nossa, que brilho, mas que brilho. Esse dinheiro é de verdade, hein? Nossa, ela tá linda, linda, sério. Ó. Tá linda, linda, linda. Tá te parecendo que tu quer ir lá pra frente. Desse jeito, você vai entrar na minha mente. Tô com um tempo de vitória. Compromisso, esse jogo de sedução. Tanto madrugada, eu te vi, tô te virando aqui no meu portão. Eu tô levando uma garrafa da Fia na Fia, na minha bolsa, eu tô em 70 balão. Tudo com o preço pra foder contigo. Pode gravar, aguardar de recordação. Olha a patinha verde no cabelo, gente. Verei, sim. É o esquema, é? É, não lembra do cabelo dela verde? É o cabeloso. Voltado. De cara. Tá linda, 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 linda. Dizendo que somos iguais. Mas a gente não tem compromisso. É só jogo de sedução. Mas tá mexendo comigo. E com a imaginação. Não sei quando que começou isso. De repente comecei sentido. Lago eu que nunca caiu nisso. Tô achando que eu me envolvi. Convido que você não vai me olhar nos olhos e dizer a verdade. Para só de seduzir. Sei que você ainda vai mentir e dizer que não senti saudade. Nunca gosto da parte dele, você acredita? Não cujo. Não cujo. Saudades das pensadas. Mas é pessoal meu, que eu sei que ela é um bom artista. Mas a nossa ligação sempre foi ao pai. A conexão com a minha conexão de alma vai além do corpo. Nossa, nossa, ele tá muito gato. Esse homem me seduz. Ah, meu Deus. Mas tem que todo mundo tá bem bonito, né? Tá muito apelativo as poesias que eu gosto muito, hein? Eu te acho muito linda, então não faz isso comigo. Eu quero me tirar dos teus melhores ações. Você desperta, voa na minha rir. Você primeiro e depois você atingir. E nem vergonha se isso vai me machucar. Magrão, como magrão. Eu acho que ele é bonito, cara. Não, porque é feio demais, mas ele é bonito porque ele é amoroso. É que ele é sensual. É que ele é sensual. Ah, ele é bonito sim. É a voz dele, eu não tô. Nossa, ela fica maravilhosa, gente. Desculpa, não tem como não falar com essa mulher tá linda. Achei que ia ser slip, minha, eu tô com nervosa. Cabelinho na voz. Ela segurando pra tu falar palavrão. Achei que ia ser slip, minha, eu nunca vou ser top 2. Já vou no super 2, como você. Você é a bone do seu fly. De a mental, sua conexão é selvagem. Agora me pego pensando em fazer viagem. Não imaginava que nós tínhamos a mesma vibe. Ele é gay, eu só queria também. Como dançar melhor que essa, não tem. Você não tem de se contar se ele é meu trem. Você não tem de se contar se ele é meu trem. Ah! Ah! Ele tá muito bonito, eu não tô conseguindo. Ele parece uma lontra, mas eu acho uma lontra muito bonita. Tudo eu vou falar que é em direção pra slip, tá? E dela também. A casa de cerveja. Flip mami, que cabelinho, ah! Lace rosa! Ah, se eles pudessem assistir, o que a minha vatiada é possível. Ah, ele tá falando, né, gente? Deixa eu passar o ar de leg no seu calor. Uuuuuh! Ahahahah! Deixa eu passar o meu sexo do mundo inteiro. Se eu gostar de voar, a gente vou esquecer de ver. Os todo mundo com raiva. Fecha 10 a 10 comigo, ele é o meu. Não quero te sorrir, mas é que ele feche dentinho. Aham, eu sempre quero tá com o velhão. Todo mundo com raiva. Você já viu alguma poesia que tem uma interação assim? Nunca vi não, viu? Eu acho que ninguém tava dando pro cabelinho. Ah, meu Deus. A gente tá calhente e realmente é a pão preta, então tá suave. A cara dela. A gente tá calhente e a chefe é reta. Parceiro do Luan. A gente tá aprendendo a pão de Mila. A gente tá aprendendo a pão de Mila. Sério. Nossa, ele é lindo. Beijava a boca dele. Mas tem namorada, minha namorada tá grávida. Hoje também eu vou beijar mesmo. Especialmente. Bem difícil de lidar, mas amor eu te prometo, por você eu vou mudar. Mas nós temos um pro outro, nada vai nos separar. Ah, que fofo, mano. Os dois coelhinhos, você é louco. Ele tá derrubando o barra. Deita, deita. Ah, pessoal. Ai, disso que eu tô falando. Pô, nem se compara. Esse ficou muito melhor. Muito melhor do que o 14, cara. E ó, que tipo assim, tava a Lorena, tava a Glória. Porra, todo mundo tava muito da hora. Só que, mano, esse bateu o 14 de raça. Esse me fez pensar que o cabelinho organizando as coisas, que eu acho que tem a mão dele aí, dá super certo. Primeiro comentário meu. Reclamar sobre a gente falar no vídeo, vai tomar no cu, porque o vídeo é nosso, o react é nosso, a gente fala na hora que a gente quiser. Segundo. Não tinha como não comentar no meio do vídeo. Caralho, esse poesia tá insano. Tá muito bom, fiquei até com calor, assim, ó. Terceiro. Nenhum poesia que eu escutei até hoje, eu tenho todas as poesias baixadas no meu celular, me corrijam se eu estiver errada. Mas eu não lembro de ter uma volta do artista. Tipo assim, você cantou a sua parte, beleza, agora é o próximo. A não ser que tivesse a 9 que um responde pro outro, aí tem. Só que a volta, voltar, não. Tem que ficar voltando, que nem a slip, tipo assim, foi a parte dela, cabelinho, aí a parte da slip de novo pra poder fazer uma graça. Pessoal, mas a gente sabe que eles estão nessa relação aí, mas também eu acho que ele tá investindo nela como artista, porque pra ela ter mais visualização, teve esse poesia, tá ligado? Eu não vou dizer nem que não é pra isso, porque isso foi óbvio. Esse poesia é pra lançar a slip dessa vez. Se você reparar, tem uma sequência de poesia, lançou um artista, poesia, lançou um artista. E dessa vez foi a slipman. Eu acho que o 14 não teve isso, né? O 14? Não, o 14 foi artista tudo... Eu acho que foi por isso que deu menos views também. A gente quer ver aqui a polêmica deles dois, que ela tá aí só porque tá dando... Mas eu gosto bastante da slipman, tá ligado? Você pensou a mesma coisa, mas você é que disse. Eu gosto bastante da slip, apesar de que realmente ela tá aí. Mas ela é muito boa, porque apesar dela tá aí... Apesar dela tá aí. Muito bom, pô. Ele realmente tá... Tá conversado com os homens, você não fala isso, sua machista homofóbica. É porque os homens tá, porque é amigo um do outro. Ela é porque tem que dar. Se fosse assim, a Ebony tava aí. A Ebony tá mais em alta que ela. Não é sobre tá em alta. Vamos dar pro cabelinho, todo mundo vamos se julgar com ele. Não vamos julgar não, porque se fosse pra você estar num lugar do poesia aparecer só pra dar pro cabelinho... Só pra dar pro cabelinho, eu daria. Eu daria, ele é um gostoso. Então, não é julgar na mina, porque eu faria o mesmo. Vamos supor, o cabelinho quer me comer hoje, pra mim sair do próximo poesia. E, oxi, tá suave, mano. E eu não vou desmerecer o corre dela. A música dela não tem nada a ver com poesia, mas... É meio rock, né? Um rock remédio. É meio rock, se vocês dão uma olhada. Mas é muito bom também. O Hariel se destacou muito, porque... Nossa, eu gosto demais desse menino. Ele é do funk, mas ele se encaixa em tudo, mano. Na moral, em tudo ele se encaixa. Que eu gostei muito... Gostei da bota do Luiz. A Asi, ela tá muito linda, de aparência. A parte dela, não deu pra repartir. Acho que foi a que menos se destacou. Mas ela tá muito bonita. Então, a beleza dela se destacou no clipe. O Luiz Lins gostei bastante também. Mas também, pra mim, não foi tão em alta. Não foi. Acho que foi uma baixa. Pra mim. A parte do Luiz Lins, da... E da Asi. Da Asi, não ficou muito legal. Do Pose, já chegando de primeiro. Do Pose, já chegou, chegando. Eu gostei. E também viralizou, né? Eu vou tomar o Kragá. Nanã, 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 nanã. Ficou muito bom. E é muito legal ele pegar o meme pra viralizar assim. Ele tá subindo bastante na carreira, relevando essas coisas, sabe? O chefinho, coroa um pouco. Gostei bastante da interação dos dois. Ah, pra mim eles são um... Amigo, né? É, um casal. Eu também acho que é uma pegada sexual, né? Muito lindos, né? É isso. E esse menino aí? Que é esse menino. O Jaya. O Jaya, eu gosto com o tempo. Eu nunca me agrado muito da parte dele, mas eu sei que sempre é uma parte boa. Mas é eu, pessoal, o meu gosto, sabe? Não é o gosto de todo mundo, não. Assim, vamos fazer a posse da outra vez. A gente acertou que a outra não ia subir tanto, que não ficou tão legal. A gente acertou. Eu sou fã de poesia, gente. Boa vocês. Mas a gente acertou que não subiu tanto. Acho que não deu nem 30 mil visualizações. Se deu, bateu agora. Me goi aqui. Deixa eu corrigir minha língua. O 14 não bateu mais de 25 mil, que eu lembro que eu vi isso aí. Deixa eu ver. Me goi aqui. Ó. 28 milhões. 28. Gente, é poesia. É poesia. Vamos concordar. É poesia. Você tem que colocar que isso aí já virou outra coisa. Não é mais. Não é só uma música, entendeu? Então, se deu 30 milhões, pô, olha o tanto de artista que tem envolvido. Não subiu. Infelizmente. Não subiu. Essa aqui, ela andou só agora, com o cabelinho, vai subir. Entendeu? Vai subir, pode ter certeza. Ó. Cadê os outros poesias? Coloca só o 13. Coloca o 13. Só pra... Calma aí. Ela tá vendo agora as poesias. Enquanto isso, eu vou ficar aqui falando merda pra dar raiva. Ó. Ó. É. O poesia 13 teve 177 milhões. Vamos ver no 12. O 12, vamos dar uma olhada aqui, tá bom? 100 mil. 100 milhões. 100 milhões, é, perdão. 102 milhões. Vamos ver o 11. 229 milhões. Vamos ver o 10. E o 11, eu não curti muito também. O 10. 170. Resumindo, tem que bater mais de 100 milhões, pessoal. Na faixa de 100 milhões. No mínimo, no mínimo, no mínimo tem que bater 100 milhões. Vamos ver o 9, só pra... Pula pro 6, depois pra dar uma... Ó, 403 milhões. Eu tenho certeza que pelo menos eu acho que tem 1 milhão de vezes essa música, você entendeu? 770 milhões. Gente, concordem. Falhou. Poesia 14. Mas eu acho que daqui pra frente também o poesia vai dar uma caída legal. Porque sempre tem um hype de conhecer, amar. E depois passado, entendeu? Ficar passado. E tudo é assim, até... Tem 2,5 milhões. Um dia. Eu tô botando fé que esse poesia vai subir bastante. Eu também tô, pessoal. Entendeu? O 14, pelo que eu percebi, foi o menor. Os outros é tudo 90 milhões, 50, mais... Aquele poesia que teve a Luísa Souza eu não gostei também, gente. Felizmente pode ter dado visualização, mas... Porque a Luísa tava em bastante... Tava bastante na mídia naquela época, eu poderia dizer. Mas... Exemplo... Perfeita essa poesia. Gente, de verdade. 14 foi o menos. É, esse poesia qual é? 15, né? Isso, 15. O 14 deu no reggae, o 14 foi o menor. De verdade, podem olhar lá pra vocês verem. Esse vídeo ficou um pouco grande, porque a gente tinha bastante coisa pra comentar. Tá super em alta esse aqui, foi lançado no Natal. Cuide, se inscreve no canal, deixa o seu like. Comenta aqui se você gostou, se você não gostou. A importância é dar... Deslike, like e comentar. Quer falar mal, fala também. Porque dá comentário. E é isso. Beijo pra vocês e até a próxima. Feliz Natal, feliz ano novo. Boas festas. Ótimo do 2024, né? É isso. É.